Olá, Armes, como estão? Como os meios de comunicação sul-coreanos já haviam noticiado anteriormente, Vina de fato se alistaram no centro de treinamento militar em Nonsan em 11 de dezembro. Até então não se tinha certeza da data, já que a Big Hit não havia colocado nos informativos. No entanto, a imprensa estava correta e, finalmente, para a tristeza dos fãs, mais dois membros acabam de entrar oficialmente no serviço militar. Durante a apresentação dos membros, um total de seis carros foram vistos entrando no centro de treinamento. De acordo com uma equipe do BTS, todos os membros organizaram seus horários para estarem juntos com os dois no alistamento. Logo mais tarde, fotos emocionantes dos sete membros reunidos foram compartilhadas direto do centro militar. E não precisa nem falar o quanto a imagem trouxe uma verdadeira tempestade de emoções ao fandom. E é claro que, antes do ingresso oficial, os membros não poderiam deixar de falar com os Armes. Nandion garantiu aos fãs em sua carta de despedida temporária que se encontrariam novamente em breve. Ele disse Olá, meu povo amado. Não posso acreditar que esse dia chegou. Eu tinha tantas coisas para dizer, falando por aí, mas agora que chegou a hora, não é fácil abrir a boca. Fiquei muito feliz por ter vivido os últimos dez anos como BTS. Embora eu tenha dito isso como se fosse um hábito de falar, um fim também é um começo. Confio sem dúvidas que, se algo passar, outra coisa boa estará nos esperando. Seu Kijun e Rocio, que já tiveram que suportar esse tempo primeiro, teriam tido muito mais dificuldades do que nós que estamos seguindo seus passos. Ao vê-los seguir isso com firmeza, mesmo que tenha chegado um pouco atrasado, estou ganhando o máximo de coragem possível. Estes 18 meses podem ser longos ou curtos, mas confio que será um momento em que todos poderemos obter inspirações e aprendizagens estrangeiras mais novas. Embora possa ser assustador e assustador, há algo mais reconfortante do que o fato de que, durante este período incerto, haverá algo pelo qual esperar e ansiar. Pode ser meu dever, mas acho que é também o amor de todos. Tornar-se alguém que é lembrado com carinho pelos outros, alguém por quem as pessoas esperam. Às vezes pode ser solitário e amargo, mas esse amor já é suficiente para mim. Eu, é claro, espero poder me tornar alguém assim para você. Mais do que palavras que passam pelos ouvidos de muitos, nosso tempo, amor e sinceridade já comprovam nosso futuro. Queria me tornar alguém que está ao seu lado, mesmo quando não estou. Vamos trabalhar duro, vivendo nossas próprias vidas e nossos próprios lugares. E espero que, quando eu voltar, seremos um nós mais generosamente conectados de coração. Mantendo este pequeno desejo, despeço-me de vocês por um breve momento. Quando eu voltar, vou cumprimentá-lo em paz novamente. Não importa onde estejamos, seremos sempre nós mesmos. Vejo você no futuro, estou amando muito vocês. Espero que isso reaja a você, mesmo que seja um pouquinho. Concluiu Nandion. Vita me deixou uma mensagem para os fãs. Ele disse, Acho que vou sentir tanto a sua falta. Na verdade, é uma pena que eu não possa ter lembranças felizes com o Armie por um tempo. Então, além disso, estou bem. Mas é a coisa mais difícil que eu não consiga ver o Armie. Voltarei com muita saúde depois de 18 meses. Então, Armie, cuide de sua saúde e busca a felicidade todos os dias até eu voltar e dizer, estou aqui. Também preparei muitas coisas nesses 18 meses. Por favor, espere por isso. Vamos criar memórias preciosas, como sempre fizemos, quando eu voltar e fazê-las novamente então. Eu realmente sinto sua falta e te amo muito. Então, você tem que esperar até eu voltar. Eu volto em breve. Tchau. Os Armies, é claro, ficaram imensamente emocionados com as palavras dos membros. No entanto, o Jin deu seu jeitinho de arrancar um sorriso do rosto dos Armies. Jin apareceu nas seções de comentários na postagem do Nandion e fez uma referência divertida a uma das letras das músicas do BTS, que diz, Bem-vindo, é a sua primeira vez com o BTS? Frase inicial da música Dope, no qual ele usou na seguinte frase, Bem-vindo, é a sua primeira vez no serviço militar, certo? Após se despedirem do centro militar, os integrantes deixaram a base em seus respectivos veículos. Os soldados recém-alistados, incluindo o V e o Nandion, completaram o seu processamento de entrada na instalação de inspeção de recrutamento e depois marcharam em fila para o centro de treino sob a orientação de instrutores, marcando assim a primeira aparição capturada dos dois como soldados após o alistamento oficial. Além do Nandion e do V, os Armies sabem que no dia seguinte o turbilhão de emoções retornará, já que dia 12, Jimin e Jungkook se juntarão ao serviço militar. Jungkook finalmente mostrou sua cabeça raspada para os fãs em sua última atualização antes do serviço militar, revelando de vez o que os fãs tanto queriam ver. Por outro lado, o Jimin foi visto na cerimônia de entrada do V e Nandion ainda com o cabelo longo, o que fez os Armies pensarem que ele poderia estar trabalhando em algo até os últimos minutos de sua entrada oficial. No entanto, Jimin pegou os fãs de surpresa da maneira mais inesperada, pouco depois das fotos em grupo serem postadas. Jimin, que antes havia falado para não esperar umas fotinhas dele careca, abriu inesperadamente uma transmissão ao vivo emocionando ainda mais os Armies ao revelar que o cabelo grande havia sumido através da miniatura da live. A princípio, não foi surpresa para os fãs quando ele apareceu de gorro pelo fato dele ter avisado antes que não mostraria a cabeça raspada. Embora de início não pudesse ser visto o seu cabelo, de uma coisa todos tinham certeza que seu cabelo loiro e grande havia sumido. Durante a transmissão, Jimin confirmou que abriu a live depois de raspar o cabelo e falou sobre tudo e mais alguma coisa. Ele mencionou o evil do Nandion e do V para o alistamento, o quão grato ele está por tudo e muito mais, deixando os Armies definitivamente emocionados. No entanto, como esperado, Jimin queria que os Armies fossem os primeiros a verem seu cabelo, então ele fez questão, como os outros membros, de compartilhar sua cabeça raspada com todos. Ele parecia extremamente tímido, exibindo a cabeça raspada, mas inegavelmente estava extremamente bonito. Não foi surpresa que Jimin parecesse emocionado após a revelação e rapidamente colocou o chapéu de volta. Jimin então deixou suas palavras aos Armies. Ele disse, Eu vou e volto com segurança. Eu senti que tinha que contar isso a vocês, então estou aqui. Não tenho certeza do que dizer e meus pensamentos não parecem tão organizados, mas agora que raspei minha cabeça, está começando a parecer real agora. Young e Ryu também estão bem. E Nandion, Ryu e V vão se sair bem. Jin e Rob e Ryu estão bem. E eu e Jungkook também vamos ficar bem. Faremos muitas coisas que queremos fazer quando voltarmos. Os membros e eu conversamos sobre o quanto queremos fazer uma turnê. Jimin também chamou a atenção pela forma como abordou seus ressentimentos com honestidade e sinceridade sobre o serviço militar, desmistificando a romantização que muitos criaram em torno dessa situação. Ao ser questionado se estava bem, Jimin respondeu sem hesitar. Claro que não me sinto bem. Ninguém vai porque se sente feliz. Todo mundo vai porque tem que ir, não é? A honestidade do Jimin falar sobre o assunto de forma tão aberta com os fãs foi algo do qual deixou muitos realmente ainda mais emocionados. Jimin também agradeceu aos Armies por manter a promessa de não comparecerem ao local. Ele disse, Hoje eu também vi que não havia Armies no local. Estou realmente grato. Obrigado por manter a promessa. Por favor, mantenha apenas até amanhã também. Como esperado nossos Armies, vocês foram legais. Obrigado. Jimin então deixou os Armies ainda mais emocionados ao dizer, Também sinto sua falta. Já sinto sua falta agora. Quanto mais sentirei sua falta quando eu for. Jimin reconheceu a duração mais longa do que o esperado antes do alistamento, mas enfatizou a importância de seus projetos solo nesse meio tempo. Era importante não apressar as coisas e mostrar o nosso crescimento e o nosso melhor esforço aos nossos fãs. Explicou ele. Ele expressou sua gratidão aos fãs pelo apoio contínuo. Estou sempre grato e feliz por sua causa. Parece que estou apenas me separando temporariamente de amigos com quem estou há quase 10 ou 11 anos. Estou ansioso para me reunir rapidamente e me divertir com todos. Eu vou refletir sobre sua gratidão e sentir profundamente sua falta enquanto estiver fora. Jimin brincou. As pessoas dizem que você ganha muito peso no serviço militar. Vou tentar voltar com um corpo mais saudável. O tempo parece voar quando você está lá fora. Eu estava pensando de ir um estar lá há um ano. Estarei de volta antes que você perceba. Ele também falou sobre ter deixado conteúdos para os fãs. Tem coisas que eu preparei. Pensei muito no que queria fazer e no final preparei, mas não tenho certeza se vai agradar o seu gosto. Se você vai gostar, espero que sejam pelo menos divertidas. Entrarei em contato com vocês. Pode ser uma carta ou algo assim. Entrarei em contato com vocês. Vou encerrar a live agora. Vou passar um tempo com minha família e entro em contato com você. Seja uma carta ou algo assim, entrarei em contato com você. Vou sentir sua falta. Eu te amo. Com uma reverência final com a cabeça raspada, ele se despediu dos ARMYs. Jimin pode ter explicado que não mostraria seu cabelo, mas o fato de ter feito isso mostra seu grande amor pelos ARMYs. É definitivamente um momento emocionante para os fãs, mas o fato de todos os membros terem feito questão de se comunicarem com os fãs até o último minuto, mostra o quanto eles se importam verdadeiramente com os ARMYs. Em junho do próximo ano, Jin será o primeiro membro a ser dispensado do serviço militar. O cronograma de alto de J. Rupa é em outubro, então o Young-Gui completará o serviço em junho de 2025. Espera-se que todos os membros do BTS encerrem o serviço militar e retornem às atividades em junho de 2025. ARMYs, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.